Não tem negocinho de aliviar, não. Hoje é na chuva. Começa o primeiro tempo. São Paulo em Boca Juni. Começou? Desculpa, não sei. O primeiro foi. Tá zarrado. O que é isso agora? Tá zarrado. Boa, cara. Esse é o primeiro lance de perigo desse jeito. É o cara que eu gostei do coquelarito. Não, não. 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 O que é o nome da criança? Joacir. Joacir. Joacir? Filha de São Paulo, Joacir. A prata de casa, fazendo a diferença. É o cara que vem de fora aí, desanima logo, meu. A defesa do caramba, meu. Com a defesa, viu? Com a defesa, viu? Com a defesa, viu? Muito ajeitado nesses cantos aí, né? Brau. Quase. Ficou no quase. Não pisei. É. Vem atrás dele da faca. Ó. Isso é jogo para goleada. Esse goleiro é firme, meu filho. Ele é firme. É. Tá lá. Porra, tá doido. Que pena que eu tô filmando do outro lado, porque esse lance pega de longe. Quem chuta é ele ainda, né? Oxe. Imagina, o cara só foi com um computadorzinho para tu editar, porra, isso sim. E eu nunca faço isso. É? Salvou o cara para pegar um contra-ataque do caramba ali. Acabou com a gente. Só a final, né? Entendi. Ó. Que bola. Sim, mano. Olha a linha lenda. Schellen deles. Esse 10 é de onde? Tá de onde? Deixa eu chutar, não. Deixa eu chutar esse cara, não. 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 Acho que os dois Direto Não cresci Isso é o péssaco Quando você está jogando? Quando você está jogando a final? Quando você está jogando o próximo zoológico Quando você está jogando o pessoal Bem, muito bom Lanço perdendo. Essa aí mais duas. Perimento. Os caras do Boca, eles correm muito ali no meio, mas essa bola não chega aqui na frente. Olha a bola que chega. O cara desistiu ainda. Se quiser alguma coisa, não bota uns tênis na boca. Goleta não é bom lá, viu? É um gol, gol. O Bruxelinho está só atrapalhando ali. Pênalti. 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 Lanço de perigo. Olha a linha pegou de cabeça dele. Cartão amarelo para o jogador do Boca. Lanço de perigo. Falta. Tem um batedor, aquele que eu fui me der outra vez, será? O colocado, o gol eleva. Muita gente lá no gol. A área tirou. Boca. O gol eleva. 게. Oh, bom. Faltou. Faltou. Mor Butzão. Maravilha. Bonitão. A diferença do bolete. Boa. Desculpa. Boa. 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 Conseguiu fechar? Nem um contra-ataque esse time pega Credo que o que quisesse foi um chute Vai passar o primeiro tempo e eu não vejo um lance de perigo do Boca Tirei a câmera e não peguei a foto direito Bora Esse cara bateu aí também Agora você é errado Bora Falta hein Os caras eram para ter chutado no primeiro lance e ele ficou esperando o cara fechá-lo A gente tem medo de chutar Pera Luiz, faz isso não Luiz Bora Esse cara perde Se o São Paulo passar ele vai pegar Colou no caramba Ele tirou Acho que passou por cima Passou por cima Não tem medo de concluir a jogada Não tem medo de concluir a jogada De vontade Os caras tem medo de chutar Não tem medo de chutar Faz isso não É Não tem medo de chutar Que isso pode passar Final de primeiro tempo Começa o segundo 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 tempo E aí, e aí, e aí Sai de um campo aí É, na final vai ser isso aí É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, é, é Ficamos brincando em perder gol É, 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 é 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 É, é É, 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 é Obrigado.